O Everton perguntou aqui, Marcelo, o que você acha do ritual de Abramelim? O ritual de Abramelim é aquele para você encontrar o sagrado anjo guardião. Deixa eu falar um pouco sobre ele, porque eu falei muito com o Deodébio, porque no meu livro, que eu vou lançar no segundo semestre, eu descrevo uma das personagens, é proposto para ela fazer o ritual de Abramelim, para encontrar o santo anjo guardião dela, para que fosse revelada para ela a verdadeira vontade, que seria o propósito dela, que ela não sabe ainda. E que, na teoria, isso seria a grande resposta do livro. Se ela sabe isso daí, isso iria mudar, alterar o que ela vem sonhando, que seria um apocalipse, um final catastrófico. E o grande lance seria o que esse anjo santo guardião ia revelar para ela. E o que ele revela é uma coisa absurdamente que ela... Spoiler. Não, não. Não vou falar. Que ela provavelmente já sabia, mas que não queria aceitar. E esse ritual, pelo que eu pesquisei, ele é uma coisa antiga. E aí vem a sua parte. Como você explica esse ritual? O ritual é um ritual de contato com si mesmo. E é verdadeiro. Ele é verdadeiro, verdadeiro. Eu vi lá o disco, o livro que eu li, fala tudo. Como você constrói o altar. Como você faz, como você constrói o altar. Você tem que ficar sozinho, isolado. Eram seis meses, mais seis meses, mais seis meses, não é? Seis meses de preparação, seis meses isolado numa casa. Separado e sem contato com os outros. Para a gente é difícil de fazer por conta da vida da modernidade. De se afastar e etc. Mas existem outras variações. Por exemplo, se você for no candomblé, eles têm a versão da camarinha. Que você vai ficar 21 dias trancado. Ah, é? Mas aí você vai ficar trancado numa sala que é menor do que esse estúdio aqui. Você vai ficar rezando o dia inteiro, banhando em erva e tal. E é caro, porque você vai pagar os caras inteiros. Os caras vão fazer sua comida nos precentes. Então, uma vez por dia, você vai ver a comidinha vir. Você come, entrega, faz suas necessidades ali e você não fala com ninguém. Imagina você ficar isolado e não falar com ninguém numa solitária por 21 dias. A Bramelin é isso. Você ficar sozinho. As vozes na sua cabeça vão se manifestar. Porque tudo que a gente é é resultado de contatos. Então, para você acelerar quem você é, você tem que ficar sozinho a maior parte do tempo. E foi foda que agora... Tanto que as pessoas não aguentam isso. A pandemia mostrou isso. O cara fica louco. Eu estava acompanhando o pessoal de Magia do Caldo. Os caras se suicidaram. Teve três esse ano que eu estava acompanhando. Então, a galera não consegue ficar sozinha. Porque você tem que viver com você mesmo. E aí você tem que olhar no espelho. E o espelho olhar de volta, o abismo. A gente falou da árvore da vida, mas tem a árvore da morte. Ah, é? Que é a árvore dos demônios. Que é o oposto da árvore da vida. Então, quando você pega, por exemplo, a informação, que é Rod. Você tem Samael. Samael é a mentira. Mas é a mesma faceta. Então, na árvore da vida, você tem lá, porra, eu vou estudar texto. Então, eu domino gramática e eu escrevo um texto maravilhoso. E aí você cai. E aí você é contratado para fazer fake news na internet. Pronto. Você já está usando o seu conhecimento para o mal. É a árvore da morte. É a árvore da morte. E a árvore da morte tem todos os caminhos e todas as esferas da árvore da vida, só que voltados para o egoísmo. Cara, na hora que você pega a árvore da morte, é o Brasil. Assim, a gente tem todos os lixos, tudo que tem ali. É como olhar em volta. É um mapa. Eu estava dando entrevista para um podcast canadense. O cara perguntou, como é que é o Brasil? Na hora que eu comecei a contar e comparando com a árvore e tal, eu fiquei tão assustado. Porque a gente está tão acostumado com essa berração que é esse país. Na hora que você fala em voz alta, traduzindo e falando assim, olha, no meu país, os traficantes se juntaram com os caras dos templos, porque eles lavam dinheiro de drogas, e aí eles vão e eles se chamam de traficantes de Jesus, drug dealers of Christ. E aí eles vão nos terreiros do Rio, e eles matam todo mundo e destroem o templo. Na hora que você fala em voz alta, você fala, porra, caramba. Que coisa foda. O que acontece? E aí o gringo não queria acreditar. Eu tive que mandar mensagem para ele, falando assim, esse é o link, cara, é sério. Eu não estou inventando, não. Porque aqui é um show de absurdo. Imagina que a Suprema Corte dos Estados Unidos ia parar tudo que está fazendo para votar se vai ter o Super Bowl ou não. E aqui no Brasil, o nosso Supremo para o tempo inteiro para fazer. Então é um absurdo atrás do outro, atrás do outro. E a gente está acostumado, a gente está imerso na árvore da morte. Tanto que você não tem essa ideia do herói lá. A gente sobrevive, né? Exatamente. Mas a gente está falando da Bramelin. Bramelin. Então voltando, você vai dar de cara com essa árvore da morte. Você vai ver todas as lembranças e elas começam a brotar, começam a florar. E aí você vai ver o pior vilela de todos, o pior deudeve. Você vai ter que confrontar aquilo. Então muita gente sai louca desse ritual. E o pessoal que consegue passar. Por isso que no filme ele está representado por aqueles demônios que perseguem a mulher simbolicamente. Tem um filme sobre a operação. Tem um filme sobre a operação. E aí no final você vai encontrar essa outra entidade. E aí E aí